Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai voltar ao nosso curso de PWA. A gente estava vendo no nosso curso como salvar informações no banco de dados IndexDB. No último exercício, há muito, muito tempo atrás, a gente mostrou como salvar a informação. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver como ler essa informação do nosso banco de dados. Então, a gente vai fazer algumas alterações no nosso projeto e a gente vai ver como ler essas informações. Então, a gente vai ver esses três itens, né? Salvar a informação, ler e deletar com o Vanilla JavaScript. Depois, na sequência, a gente vai utilizar alguma biblioteca que vai abstrair esses conceitos. Porque até agora, como a gente viu, é bastante código. Mas é interessante a gente entender como as coisas funcionam. Então, agora a gente vai pular para o nosso exercício e a gente vai ver aí como ler as informações no banco IndexDB. Então, agora vamos comigo. Aqui a gente tem o nosso projeto. Então, eu já criei aqui um arquivo 4, exemplo IndexDB Reading Data, né? A gente vai ler os dados. E a gente tem o 5, exemplo IndexDB Delete Data, que vai ser o exercício para deletar os dados. No nosso Reading Data, a gente adicionou algumas informações. Primeiro, foi essa lista aqui. Então, é uma lista vazia, só para a gente ter um controle. Esse item aqui está simplesmente para a gente exibir os dados. Não necessariamente a gente precisa trabalhar com esse item, o L, mas é só uma saída para a gente ver que a nossa função de ler informação está funcionando. E esse item agora, ele está trabalhando com um JavaScript chamado 4Example IndexDB Read Data. Então, no nosso repositório, a gente vai ter esse arquivo, que vai estar zerado. Então, você pode acompanhar esse vídeo fazendo os exercícios comigo, ou você pode dar uma olhada no arquivo final, que vai ser marcado pelo traço final, que é o exercício já pronto. Então, primeiro, a gente tinha um input de latitude, um input de longitude, um input da cidade. Eu vou criar uma DataList. Esse elemento DataList, o que é que ele vai ser? Ele vai ser o nosso L lá que a gente criou. Então, aqui, eu vou definir que o DataList, dentro da função DocumentContentLoader, a gente vai utilizar um DocumentGetElement por ID, e o ID que a gente adicionou foi o ID DataList. Então, esse foi o ID que a gente adicionou. Agora, a gente sabe qual é o elemento. Então, a ideia é sempre, quando a gente carrega a nossa página, a gente exiba essas informações. Para isso, a gente tem uma função para adicionar dados, a gente tem uma função para conectar com o banco. Agora, o que a gente vai criar é uma função para exibir os dados. Então, vamos chamar essa função de DisplayData. A função DisplayData vai ser uma constante. Essa constante vai ser uma função anônima. E essa função anônima vai fazer os seguintes itens. O nosso DataList, que a gente tem os dados lá. Toda vez que eu chamar essa função, eu quero limpar o HTML desse item. Então, o inHTML, a gente vai zerar aqui. Vou dizer interHTML, vai limpar, vai receber um string vazia. E agora, a gente vai precisar de uma variável para fazer a nossa transação. Então, essa variável, vou chamar ela de TransactionDisplay. Então, só para a gente diferenciar aqui. TransactionDisplay. E a gente vai chamar o nosso banco de dados. DB.Transaction. E eu vou chamar o StoreName que a gente já criou anteriormente. Então, esse StoreName é o nome do nosso ObjectStorage, que a gente definiu como uma constante aqui no começo, que é o Forecast. Mas, no exercício anterior, possivelmente a gente mudou isso para Location. Só confirmar aqui. Então, a gente tem Location. Se a gente for na nossa aba de aplicação, dar uma olhada no nosso banco de dados. A gente tem o nosso ObjectStore Location. Então, está lá a Location. Colocamos o nome certo aqui para evitar dor de cabeça. E agora, vamos voltar para a nossa função de exibir os dados. Então, ok. A gente tem TransactionDisplay. Próximo passo é pegar o nosso ObjectStore, que é o ObjectStore Location. Vai ser TransactionDisplay, ObjectStore e o StoreName. E esse ObjectStore, a gente vai abrir um Cusseau. E esse Cusseau, quando realizado com sucesso a operação de abrir o Cusseau, a gente vai receber um evento. E esse evento, a gente vai fazer o tratamento. Então, revisando. A gente está falando de Transação, ObjectStore, Database, Cusseau. Como é que vai funcionar esses itens? Então, vamos quebrar aqui. Primeiramente, acima de tudo, a gente tem o Banco de Dados, o Database. Dentro do Banco de Dados, a gente vai ter os diferentes ObjectStores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ObjectStore vai ser a nossa tabela nesse Banco de Dados. Então, essa tabela, esse ObjectStore, ele vai ser uma lista de objetos. E, quando a gente gravar essas informações, a gente precisa de uma transação. A transação vai ser como se fosse executar um comando que lê, grava e deleta dados dentro de um ObjectStore. Por que a gente precisa de uma transação? Essa transação vai garantir a integridade da nossa tabela, o ObjectStore, o Banco de Dados. Então, ela vai ficar responsável por fazer essa transação, vai fazer a alteração desses itens. Se algo acontecer de errado com essa transação, a transação é cancelada e os dados voltam a ser como eram anteriormente. Mas, para isso, então, a gente vai ter a transação. Junto com a transação, a gente pode ou fazer um request para salvar a informação, ou a gente consegue fazer um request para deletar a informação, ou a gente simplesmente abre um cursor. O cursor vai ser o item que vai navegar entre esse ObjectStore item a item. Então, a primeira vez que a gente acessar esse item, ele vai estar apontando para o primeiro item da nossa ObjectStore. Depois, a gente vai mandando esse cursor incrementar. Então, ele vai apontando para linhas diferentes de informação. Então, esse cursor vai ser responsável para a gente varrer a informação da nossa tabela. Ok? Então, só uma breve revisão aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com o nosso cursor. E esse cursor, ele vai item a item, lendo as informações dentro da nossa tabela. Então, quando a gente abrir o cursor, no momento de sucesso, a gente vai, primeiro, armazenar o cursor. Então, posso aqui armazenar em uma constante. E o cursor, ele vai receber o EventTargetResult. Se tudo ocorrer bem, eu posso fazer IfCursor. Se eu tiver um cursor válido, a gente vai começar a criar as informações. Então, se tudo ocorrer bem, no primeiro item, se ele existir, essa condição vai ser True. E a gente vai ler as informações que tiver dentro dele. Quando a gente vai passando item a item, quando a gente chegar no final, fora da tabela. Então, vamos dizer que eu estou fora da tabela. Aqui é a tabela, eu estou fora da tabela. Então, quando a gente chegar fora da tabela, a excursão não vai ser mais válida. Então, a gente para de executar e de chamar ele, incrementar e ir para o próximo item. Então, basicamente, a gente vai fazer essa navegação. Então, agora que a gente tem um cursor, eu vou começar a criar os itens. Então, primeiramente, eu vou criar um ListItem. Esse ListItem, a gente vai criar um elemento LI. Então, vamos no document, createElement. A gente vai dizer, crie um LI para a gente. Também, a gente vai criar um texto para esse item. Então, eu vou usar aqui uma constante. E vai ser o textItem. E para esse item, a gente vai ler as informações. Então, eu posso dizer, a cidade que eu quero exibir vai estar onde? Vai estar dentro do meu cursor, value.sit. Posso também aqui colocar um traço e definir o cursor.value.id. Então, vamos pegar o id aqui desse item também. Beleza, a gente tem as informações. Próximo passo agora que a gente vai fazer é no nosso ListItem, TextContent. Então, aqui eu vou passar o TextItem para o nosso TextContent. Depois, a gente tem o nosso DataList, que a gente criou. E a gente vai dar um AppendShield do nosso item que a gente acabou de criar. Então, esse novo LI que a gente criou, ListItem, a gente atribuiu no DataList. Depois, na que a gente concluiu essa operação, a gente vai pedir para o cursor. Próximo passo agora vai ser pedir a gente exibir essa informação. Só para nível de teste aqui, eu vou dar um console.log para a gente ver o que é que o cursor contém. E agora, quando é que a gente vai chamar essa informação? Quando a gente cria o banco de dados e a gente faz o request, Ah, eu quero saber se o banco de dados está ok. Então, lá nesse momento, no sucesso desse request, a gente pode chamar a função DisplayData. Então, vamos salvar. Vamos dar um live no nosso console e ver o que a gente tem. Então, ok. O nosso request, a gente teve um erro aí. Então, o que a gente tem? A gente tem um erro na versão. Então, o que é isso que está acontecendo? Como a gente viu também anteriormente, a gente tem as versões do banco de dados. Então, a gente tem que ter cuidado com esse controle de versão. Esse exercício, possivelmente, a gente já estava trabalhando, já tinha criado o banco de dados. Ele já estava na versão superior. Quando a gente fez a requisição e pediu para ler os dados do item, ele viu que a versão era inferior à versão que eu tenho no meu browser. Então, o que isso vai ocorrer? A gente vai ter um erro no request. Por quê? A gente está pedindo uma versão no nosso JavaScript antiga e no browser do usuário, ele já está na versão superior. Então, quando ele faz a requisição dessa versão, a gente tem aí um erro. Então, eu posso ter diferentes scripts para diferentes bancos de dados. Mas, de novo, se a gente quiser ter paz interior no nosso projeto, o ideal é a gente ter uma única versão. A gente não ter várias versões aí e fazer tratamento para diferentes versões. Senão, a gente vai criar um monstrinho aí. Nesse caso, eu tenho que dar uma olhada na minha aplicação. Na nossa MyWeatherDB, a versão é 3. Então, a gente vai olhar na nossa chamada. Então, quando eu abro a requisição aqui, a gente tem o Windows IndexDB Open, DBName. A gente tem a versão 1. Então, vamos mudar para a versão 3. Atualizar. E a partir do momento que a gente atualiza, a gente já tem a exibição das cidades que eu cadastrei meu Object Store. Lembrando, essas informações, onde é que elas estão? Elas estão no meu browser. Não é um banco de dados online. É um banco de dados que roda no meu browser. Então, essa informação vai ficar dependente do browser. Então, qualquer momento que eu reiniciar o meu browser, se a gente, por exemplo, fechar o browser e abrir novamente a nossa aplicação, salvando, lendo, as informações já estão lá. Se a gente salvar as informações, novamente, latitude, salvar o nome da cidade. Quando eu salvei a informação, eu não atualizei a lista. Por quê? Porque a gente fez a leitura na requisição e não fez a leitura dos dados quando a gente salva uma nova informação. Então, toda vez que a gente atualiza, se eu quiser ter o feedback, a gente chama a função DisplayData. Então, para isso, se a gente recarregar a página, a gente vai ver os dados. Dooling é a última informação que eu cadastrei. Mas, se eu quiser atualizar essa lista, quando a gente salva as informações, então, quando a gente atualiza o nosso banco de dados. Então, aqui eu tenho a requisição de salvar uma nova informação. Por exemplo, eu posso, quando eu completar a transação, que é a transação completa, então, eu tenho a garantia total que esse evento de adicionar a data foi concluído. Então, a gente pode chamar a função DisplayData. Então, eu posso chamar aqui. A gente vai ter o resultado também. Se eu salvar a informação, agora a gente adiciona a nova informação. Vamos adicionar São Paulo. Adicionei São Paulo. Salvei. A gente lá, São Paulo. Se a gente inspecionar o nosso banco de dados, a gente vai ter, dentro do MyWeather, as localizações. E a gente vai ter os objetos com latitude, longitude, o nome da cidade e o ID. Perfeito? Então, aqui a gente já está salvando e lendo as informações. Se eu quisesse chamar, por exemplo, a longitude, se a gente der uma olhada no nosso console, a gente tem o cursor, que foi chamado várias vezes aqui. Se a gente abrir o cursor, a gente vai ter a direção. Então, ele está indo sempre para o próximo item. Então, está de forma incremental. A gente tem aqui, aqui primária. A gente tem o conteúdo que ele está lendo, o tipo de informação que ele está lendo e os valores. Então, nesses valores aqui, a gente pode chamar o City, a gente pode chamar o ID, a latitude e a longitude. Então, a gente pode chamar essas informações relacionadas a esse Object Store. Se a gente ler outro Object Store, a gente vai ler outro tipo de informação também. Então, a gente vai ter outras saídas de valores aí. Então, basicamente, esse é o conceito de ler e fazer o loop. A gente vai ter o cursor e esse cursor vai varrendo a nossa tabela. A gente pode também resgatar um item único através do ID, como também a gente pode deletar um item único através do seu ID. Perfeito? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver aí como deletar essas informações e depois a gente vai trabalhar de uma maneira mais simplificada. Ok? Então, voltando aí, ativa. Depois de uma breve parada, se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. E se tiver alguma dúvida também, deixe nos comentários aí que eu vou ter o prazer de ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.